Se um dia desses eu falar que vou mudar É porque já não te consigo suportar O teu ciúme que maltrata tanto assim meu coração É que me faz mudar de opinião Se há ciúmes é porque existe amor Muitos ciúmes também pode causar dor Não é preciso ter ciúmes pois é teu meu coração Por que fazer da paz revolução? O meu amor é grande e o teu maior que o meu Pra que tanto ciúme se és mim e eu sou teu? Pra que fazer de tudo uma grande confusão? Se sabes que é só teu meu coração O nosso amor é grande e não pode morrer Não deixe que o ciúme ponha tudo a perder A vida é tão curta e o nosso tempo vem menor Aproveitando o tempo a vida assim será melhor Se um dia desses eu falar que vou mudar É porque já não te consigo suportar O teu ciúme que maltrata tanto assim meu coração É que me faz mudar de opinião Se há ciúmes é porque existe amor Muitos ciúmes também pode causar dor Não é preciso ter ciúmes pois é teu meu coração Por que fazer da paz revolução? O meu amor é grande e o teu maior que o meu Pra que tanto ciúme se és mim e eu sou teu? Pra que fazer de tudo uma grande confusão? Se sabes que é só teu meu coração O nosso amor é grande e não pode morrer Não deixe que o ciúme ponha tudo a perder A vida é tão curta e o nosso tempo vem menor Aproveitando o tempo a vida assim será melhor Aproveitando o tempo a vida assim será melhor